E aí, tudo bem? Vamos falar aqui da comunidade dos avaleiros Brasil. Hoje não é mais um grupo, é uma comunidade, cresceu. Somos 12 grupos mais ou menos dentro da comunidade. E o pessoal sempre pergunta como é que entra no grupo. Alguns acham que tem que pagar, não tem que pagar nada. Alguns acham que tem que se afiliar, não tem que se afiliar nada. É simplesmente você que já é dono, já é proprietário de Honrava ou já fez a encomenda de Honrava, enviar um e-mail para nós, gentefelizclube.com vai estar aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo. Requisitando a sua entrada, falando nada mais que qual é o seu carro, o modelo do seu carro e seu WhatsApp. Não precisa mandar nota fiscal, não precisa mandar foto do carro, alguns mandam até, não precisa. A gente confia em você, é simplesmente assim. Eu resolvi fazer esse vídeo porque em vários vídeos que eu faço, a pessoa pergunta do grupo, da comunidade, como entrar. Então, eu estou fazendo um vídeo específico sobre isso. Quem é a comunidade? Quem somos? De onde viemos? Como chegamos aqui? Enfim, a gente cresceu muito. Hoje, na data desse vídeo, a gente está com 1.857 ravaleiros, proprietários do carro, e não para de crescer, graças a Deus. Graças, simplesmente, à paixão pelo carro, à paixão pelo ravo, pelo que o carro oferece, dentro da nossa realidade brasileira, que é um custo-benefício excelente, uma performance, uma alegria na direção de dirigir, inigualável, posso dizer, eu que já tive vários carros aí, acho que muita gente também. É claro que o carro tem seus defeitinhos, algo que poderia ser melhor, mas o número de qualidades é muito maior. E o grupo cresceu automaticamente, organicamente, claro que junto com a ajuda aqui do meu canal, falando do carro, porque eu vi nesse carro muitas vantagens, eu tinha que falar do carro. E com a ajuda do Robson, nosso administrador também, lá no grupo dos avaleiros Brasil, a gente fez um trabalho muito bom, faz um trabalho muito bom, administrando todo mundo, essas pessoas todas lá no grupo, e ajudando cada vez mais. O nosso único intuito é de realmente ajudar as pessoas. Tanto é, e hoje a gente já conseguiu algumas vantagens para o grupo também. Isso é importante frisar aqui. Hoje, quem entra no grupo dos avaleiros Brasil, qual é a vantagem que você tem tendo num grupo desse, numa comunidade tão grande quanto essa, que não para de crescer, né? E por que ninguém sai também? Pouca gente sai da comunidade. E é uma comunidade ativa, troca muita ideia. Porque lá dentro, você tira todas as dúvidas do seu carro. Todas. Sempre tem alguém para te responder aquilo que você quer. Sempre tem alguém para te auxiliar naquilo que você quer. Quantos e quantos casos a gente já ajudou online praticamente? O cara, por algum motivo, não conseguiu tirar a mangueira do carregador, ou não conseguiu ligar alguma função, no meio de uma viagem, às vezes. A gente, online, no grupo, reajudou o cara no meio da viagem. Ajudou o proprietário no meio da viagem. Quantas pessoas a gente já não fez isso, né? Tanto é que teve um período que a gente queria fechar os grupos, são sábados e domingos. E eu pensei bem, vou deixar um grupo aberto sempre no domingo, pelo menos, por causa desse socorro online que é muito importante que a gente faz um com o outro, custo zero, só simplesmente por ajudar. Você cria amigos, né? A gente está indo para o terceiro encontro dos avaleiros do Brasil, agora em Campo Jordão, vai ser o maior de todos, com certeza. A gente já tem um grupo com praticamente 50 famílias confirmadas para ficar em hotel, não é nem para ir e voltar. Para ficar em hotel, pousada, Airbnb, etc. E nesse grupo, as pessoas vão combinar de sair na sexta, de sair no domingo também, não só no dia do evento, que é no sábado. Então, a gente constrói amigos, a gente acaba que crie uma família ali dentro, isso é muito legal. E a gente traz vantagens também para o grupo. Hoje a gente tem um grupo só de seguradora, só de um seguro que a gente fechou uma parceria, onde as pessoas conseguem, nesse grupo, dentro da comunidade, no grupo do segurador, dos avaleiros do Brasil, fechar seguros a preços inferiores ou vantagens maiores do que normalmente ele tinha. Claro que depende do perfil de cada usuário, depende de uma cotação bem feita, mas a gente já tem vários relatos de pessoas que entraram no nosso grupo, foram para o grupo de seguros e conseguiram sair dali e fechar ali um seguro melhor, em condições melhores do que ele tinha anteriormente. Isso é gratificante para a gente, é isso que a gente quer. A mesma oportunidade a gente tem também com blindagem, a gente tem que fechar uma parceria também com a Carbo Blindagens, a maior do mundo, também está dentro da comunidade, dentro do grupo e também traz algumas vantagens para os nossos ravaleiros, para o nosso grupo. Claro que tudo isso, por quê? Porque a gente tem um volume, a gente tem um volume de pessoas que crescem, então é interessante para a seguradora, como é interessante também para a blindagem e aí eles conseguem fazer um preço um pouquinho menor para nós nessas condições. Inclusive, se você tiver aí alguma oportunidade para o grupo, também algo que você acha que possa agregar ao grupo, você pode mudar a mensagem para a gente também no mesmo e-mail, gentefelizclube.com e falar, olha Guto, eu tenho uma empresa assim, 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 eu acho que esse meu produto pode agregar ao grupo e manda para a gente que a gente vai conversar também. Se realmente a gente achar que agrega ao grupo, que é algo de valor para o grupo, que vai ajudar as pessoas a, de repente, ter menos gastos ou alguma vantagem superior, a gente também traz e agrega ao grupo aí sim. Então, a comunidade hoje é uma família, uma família muito grande que vem crescendo e o que eu não falei, mas vou falar agora, o mais importante de tudo é a gente tem uma força hoje de 1857, que nem eu falei, ravadeiros, onde cresce dia a dia, para combater e brigar pelo direito de todos e quando eu falo direito de todos é de apenas um também. Se um proprietário tiver algum problema no carro, qualquer problema que seja, a gente vai brigar por ele. Não importa se não eram 20, não eram 50, era apenas um. Se esse um tiver um problema no carro qualquer, a gente está brigando por ele. é assim que a gente faz, a gente se une com a força do grupo. A gente se completa e vai brigar com a JWM, com a concessionária, com quem for, que de repente não agiu de acordo com aquele proprietário. Então, isso também é muito, muito importante no grupo. É algo, acho que talvez mais importante de tudo. A união de quem realmente tem o carro e quer o retorno da concessionária ou da JWM, ou seja, de quem for, quem errou com aquele proprietário. não importa se é apenas um, se são 10, se são 100 ou se são mil. Isso é o que a gente leva para casa, é o que a gente tem em direção ali dentro do grupo. Claro que o grupo tem regras, quem não segue as regras é removido do grupo, isso também acontece. Muito pouco, graças a Deus, mas acontece. Tem gente que às vezes entra no grupo só para poder captar leads, captar clientes. Outro dia entrou uma moça, uma seguradora, e foi em todos os grupos, até grupo de, a gente tem um grupo também de desenvolvimento de software também, tá, exclusivo para o carro, também tem um grupo. Até nesse ela entrou para querer vender seguro. Eu fui lá e eliminei lá de todos os grupos. Já vi na cara que ela queria vender seguro. Ela veio no meu privado e veio falar, por que eu tirei ela do grupo, porque ela adorava o meu canal, e agora ela não seguiria mais o meu canal. Eu falei, tudo bem, não tem problema nenhum. O meu canal aqui, gente, eu sou aposentado, eu sou advogado, né, não sei, claro que quase ninguém sabe disso, já aposentei faz um tempinho, graças a Deus. Meu canal aqui é um hobby meu, é algo para ajudar as pessoas. Eu não vou colocar ninguém de volta no grupo porque, ah, deixou de seguir o meu canal. Estou aqui para ajudar você, só isso, para ajudar o grupo, porque eu gosto do carro. Na hora que eu parar de gostar do carro, no futuro talvez, ou se eu trocar de carro, vou falar de outro carro, de outra empresa, e assim por diante. se eu gostar do outro carro, né, tá, mas, ela falou, pô, vou deixar de seguir o carro, porque, pô, pode deixar, não tem problema nenhum. Infelizmente, o grupo tem regras que tem que ser seguidas, né, assim como tem também às vezes pessoas que vêm, que querem entrar no grupo e contar história, tipo, ah, eu quero entrar no grupo, eu comprei um Ravo. Eu tive um caso assim, eu comprei um Ravo, eu falei, legal. Aí eu pergunto sempre, qual modelo do seu carro? Aí teve uma pessoa que eu não me esqueço que ela foi com prava e pontei o modelo do carro dela nos outros grupos. Ela não pediu entrar fiscal, pediu o modelo do carro, ela não quis falar. Eu entendo ela, tem todo o direito, vai pra outro grupo, tem vários grupos aí, né, e como teve um outro também que eu perguntei assim, qual modelo do seu carro? Ele falou, é um P-Rev. Aí eu falei, mas tá, mas é um P-Rev 19 ou P-Rev 34? Ele, não, é o 24, 25. Aquele momento eu parei, falei, é 24, 25, sim, mas tem um 19, ou 34. Ele me respondeu que não sabia. Qual o carro que ele tinha comprado? Claro que ele também não entrou no grupo. É claro que vai ter gente que vai chegar lá pra gente, vai mentir, vai entrar. Não tem problema nenhum. Se eu não souber, tudo bem. Uma hora que a gente souber, ou eu, ou o Robson, os administradores do grupo, a gente vai tirar do grupo, tá? Porque tem regras para serem seguidas, a gente quer no grupo o proprietário, realmente, e pessoas, de repente, adquiriram o carro e estão esperando chegar, né, de fato. o grupo não serve para quem é curioso ou coisa do tipo, não é para isso que a gente quer, a gente quer um grupo para agregar, para ajudar o outro sempre. Tá bom? Mas então, você está aí vendo esse vídeo, que você, de repente, se interessou por entrar na comunidade dos avaleiros do Brasil, pode entrar tranquilo, só mandar um e-mail para a gente, a gente vai te acolher sempre, a gente responde todos os e-mails, às vezes também aparece um outro e fala assim, poxa, até agora eu mandei e-mail faz quatro dias e não recebi resposta. Tem duas situações aí, tá? Primeira, que são vários e-mails que chegam por dia, então a gente vai colocando aos poucos, às vezes não tem o tempo, sou só eu que faço isso, né, eu não tenho tempo às vezes de realmente colocar tudo na mesma hora. A outra situação que eu já peguei é, a gente mandou o e-mail errado, né, porque o Gente Feliz Clube tem um E no final, por exemplo, as pessoas cortavam o E e faziam o E americano, a gente Feliz Clube sem o E. Eu já peguei também gente que mandou gmail.com.gmail.com então não chega o e-mail nunca realmente, e depois eu falei para a pessoa, olha, a pessoa me mostrou o e-mail que ela enviou, eu falei, olha, está errado aqui, ou está errado ali, ela falou, ah, eu que errei. Então acontece isso também, é normal, às vezes a gente erra, às vezes completa automaticamente ali o e-mail e não dá certo, mas todos serão respondidos sempre, tá, via e-mail. Então acho que é isso, vem fazer parte também da comunidade, se você tem um Ravel já, ou se você já acabou de comprar um Ravel, vem fazer parte da comunidade, que é, como eu te passei, são vantagens que você vai ter em tudo, não tem custo nenhum, tá, a pessoa quer saber se tem custo, é um clube, não é um clube, é uma comunidade de amigos, é uma família, para se ajudar, não tem custo algum, inclusive nos nossos encontros, né, a gente tem muito brinde, né, a gente tem adesivo a Valeus, a gente tem canetas, e muitos mais brindes que estão vindo para aí, não vou falar agora aqui, agora vai ter o terceiro encontro, e tem bastante surpresa aí, mas tem coisa bem bacana nos eventos, que vem totalmente de graça, não tem custo nenhum, tá bom? Nosso grupo, nossa comunidade, é uma comunidade para amigos, para pessoas felizes, como diz o meu canal aqui, para gente bacana, e ali a gente realmente faz, e tem feito muitos amigos. Conto com vocês, qualquer dúvida aí, e-mail de novo, gentefelizrub, arroba gmail.com, e acho que passei para vocês um pouquinho mais, do que é a comunidade da Valeus Brasil. Obrigado, até o próximo vídeo, valeu pessoal! e aí, e aí, Obrigado.